Música Um povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Programa Viva Brasil, dias melhores virão Estamos aqui no Conselho de Pastores de Itacoa, que se tubistou aqui com o meu amigo Palhaço Binho, a paz do Senhor A paz do Senhor, como está o Senhor? Está bem? Na bênção Eu estou na bênção também, e olha que alegria, hein? Vamos participar aí de uma marcha para Jesus também imperdível, pessoal A marcha para Jesus de Itacoa, que se tuba, 2018, hein? 7 de setembro 7 de setembro, não percam, pessoal Palhaço Binho vai estar lá também louvando Junto com todos vocês aí, hein? Qual a importância da unidade do corpo de Cristo na marcha para Jesus? É isso mesmo que o Senhor falou A importância da unidade Nós temos que estar em união, né? Porque o único propósito de todos aqui, ó É alcançar almas para Jesus Cristo É isso que é o propósito É esse que é o propósito da marcha também Levar para você que não conhece a Jesus Venha conhecer Vem, vem, pode vir Programa Viva Brasil Dias melhores virão marcha para Jesus 2018, dia 7 de setembro Itacoa, que você tuba Palhaço Binho, não percam Não percam O povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto, e não havia doentes Maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente As pernas nunca enxavam, as roupas nunca envelheciam Sapatos não terminavam, pelo caminho que seguiam Que Deus é esse, que está perto, que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse, que está perto, que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse, que está perto, que fez o seu projeto no deserto